Opa, tudo bem? Bom, hoje é quinta-feira, hoje é dia de responder comentários e eu vou responder também um comentário hoje que um monte de gente perguntou, incluindo o Rodrigo Vieira da Silva, incluindo o Vicente Marçal, mas um monte de gente escreveu perguntando sobre a ferramenta que eu uso para teste de estresse, que é o Multimecanize. Então eu vou mostrar ela aqui. No Campus Online tem mais detalhes. Então tem um vídeo lá em que a gente mostra em detalhes como funciona, como ler os relatórios e tudo mais. É fechado, inclusive, para assinantes, mas dá uma olhada lá, a assinatura é baratinha e tal. Mas se você só quer rodar um teste simples, eu vou te mostrar como fazer aqui, não tem muito segredo. A primeira coisa que você tem que fazer é instalar o Multimecanize. pip install multimecanize. Eu acho até que eu já tenho ele instalado. Ah, já tenho instalado. Muito bom. Vamos menos, menos upgrade aqui para ter certeza que eu estou com a versão mais nova. Isso aí, está bom. Muito bem. Tem um pacote que eu vou recomendar você instalar aí se você usa o Ubuntu. apt-get install python macplotlib. Esse eu também já devo ter instalado, mas é bom aí você instalar macplotlib. É isso aí. Está feito. Muito bem. Então agora, olha só, a gente vai escrever o nosso teste. Começa assim, olha só. Multimac new project e o nome do teste. Eu vou chamar meu teste de teste. Bem criativo, né? Muito bom. Vou entrar na pasta teste e vou te mostrar a estrutura, olha só. Ela tem um arquivo config.cfg, onde vão as configurações, e tem uma pasta test scripts, onde vai o seu script de teste. Você pode ter mais de um. Esse troço cria só um lá, mas você pode ter vários. E aí, aqui no config.cfg, você pode ter vários grupos de usuários. São usuários robôs, né? Que você vai setar lá. Eu vou, para simplificar, deixar um grupo de usuários só. Esse meu grupo de usuários vai executar 10 threads. E essas 10 threads vão rodar o script vuser.py. Runtime. Vai rodar isso aqui durante 30 segundos mesmo. 30 segundos está ótimo. Muito bom. Aqui, esse result.tsinterval, de quanto em quanto tempo ele vai medir o threshold. Eu vou colocar 5 segundos, porque como o teste é curto, 30 segundos, então vai ficar melhor. Muito bom. Agora eu vou escrever o meu test script, olha só. Eu vou tirar esse... Não, deixa o time lá. Vou tirar esse papo de custom timers aqui. E dar uma olhada aqui no que é o meu test script. Eu tenho uma classe transaction. A minha classe transaction tem um método init e um método run. Ok? E é isso aí. O run tem um random.uniform ali, né? Deixa eu dar uma olhada. Import time. Import random. Eu vou mexer nesse código. Time.sleep pode rodar um tempo menor que um segundo? Pode. Random.uniform entre 0.1 e 0.5. E é isso aí. Tá show. Então, aqui ao invés de ser entre 1 e 2 segundos. Então, veja. Isso aqui é código Python simples, cara. Não tem nenhum segredo aqui, tá? Não tem nenhuma mágica. Eu tenho que ter uma classe transaction. Ok? O inicializador dela não precisa fazer nada. Nem precisava ter o inicializador se eu não quisesse, como eu não estou fazendo nada com ele aqui. E ela tem que ter um método run. O método run vai executar o seu teste. Então, no caso, por exemplo, eu quero fazer um teste de conexões ao banco de dados. O método run tem que conectar ao banco de dados. Ou fazer um teste de queries. Então, você pode conectar ao banco de dados aqui na inicialização. E no método run você roda uma query. Pode ser também. Aqui, no meu caso, eu vou só cochilar por um tempo randômico. Entre um décimo de segundo e meio segundo. Muito bom. Vamos rodar esse teste. Multimac run ponto. Que é a pasta atual. E é isso aí. Olha só. Ele está executando lá. Está me dizendo ali quantas transações. Acho que está meio grande demais essa fonte aqui. Assim melhorou. Está lá. Está me dizendo quantas transações já foram. Está vendo? Não deu nenhum erro por enquanto. Isso vai levar 30 segundos para rodar. Rodou. Muito bom, né? Então, agora a gente vai abrir esse documento aqui. E olha, esse aqui é o resultado de um teste executado pelo Multimecanize. Ok? Ele rodou 1.013 transações em 30 segundos. E está aqui, olha só. Ele tirou 6 intervalos de dados. Porque a gente falou para tirar o intervalo de dados a cada 5 segundos. E ele me dá aqui, olha só. A quantidade de transações. O tempo mínimo que cada transação levou. O tempo médio. O tempo máximo. O desvio padrão. Então, os percentiles de 80, 90 e 95. E de cada um dos intervalos. E me dá os gráficos com o tempo de resposta. Médio. Percentil de 80 e 90. Que é bem legal. Bem útil, né? Os raw data, né? Todos os pontos aqui. Ok? Que é? Aqui eu tenho o decorrer do tempo. E aqui eu tenho em quanto tempo cada transação foi atendida. Então, as transações lá no começo. Teve transação que foi atendida em 0.1 segundo. Teve transação que foi atendida em meio segundo. E ficou tudo aqui nesse intervalo. Olha aí que legal. Porque eu usei random.uniform. Ok? E aqui é o throughput. Que é a quantidade de transações por segundo. Isso é legal porque você consegue avaliar, por exemplo. Situações em que você esquenta o cache. Então, eu vou fazer diferente agora o meu script de teste. E eu vou fazer assim, olha só. Self.timer é igual a 1 mais random.uniform. 0,0,5. Desse jeito. Aí eu dou um sleeping timer. E depois eu faço self.timer. Menos igual a 0,03. 0,03. Max 0,03. Opa. Não. Menos igual a 0,03. E self.timer menor do que 0,001. Self.timer igual a 0,001. Porque eu não posso mandar ele cochilar um número negativo. Então, olha só. Isso aqui vai fazer o seguinte. Vai sorkear um número entre 1 e 1,5. E depois, a cada transação que for executada, esse número vai diminuir em 0,03 de segundo. Ok? 0,03 de segundo. Isso aí. Acho que é pouco. Vou pôr 0,04. Muito bom. Vou rodar o teste agora. E aí, nota que no começo ele vai bem devagar. Rodou 10, 20, 28, 36. Só que com o tempo, olha lá. A quantidade de transações vai aumentando. Oh, está dando erro agora. Acho que caiu no número negativo. Que droga, hein? Eu errei alguma coisa no script aqui. Será que não pode cochilar tanto assim? Ah! Eu errei aqui, ó. Self.timer. Não time. Ok. Vamos lá. Outra chance para mim. Muito bem. Então, é isso aí. Vai começar bem devagarinho. Olha lá. Com o tempo, essa velocidade deve ir aumentando. Aumentou bastante agora. Está vendo? E aí, você vai ver como vai ficar o gráfico disso. É bem interessante. É comum a gente ter gráficos parecidos com o que isso aqui vai mostrar. Aqui eu dei uma exagerada, né? Mas é comum ter gráficos parecidos com isso em aplicações em que você tem um sistema de cache que vai esquentando conforme as requisições. Então, olha lá. Está vendo? O response time vai caindo. Olha aqui. Os raw points. Está vendo? E aqui embaixo, eles todos se equiparam perto do zero. E olha o trial put. Então, dá para ver bem aqui esse efeito do cache esquentando. Mas, claro, eu não estou fazendo requisições web. Eu não estou testando sistema nenhum. Eu criei uma lógica qualquer aqui. O que você precisaria fazer para testar um sistema, de fato? Ao invés de fazer isso aqui, você vai dentro do método run simular a ação de um usuário. Então, por exemplo, eu vou fazer assim. Olha só. Aqui o run on your time. Não me importa mais. E eu vou fazer o url lib.urlopen localhost.read. Quer dizer, vou fazer um gap em localhost. É isso aí. Só isso. É multimac run ponto. E está lá. Olha só. Estou requisitando localhost. Não é um WordPress. Não tem conexão a banco de dados. Nada disso. É só uma listagem de diretórios do Apache. Então, dá para ver que responde bastante rápido ali. Mas é basicamente isso que eu faria para fazer um teste simples, por exemplo, de um site de conteúdo. E aí, depois, o que você pode fazer é tornar o seu teste mais sofisticado. Por exemplo, se é um site de conteúdo, sorteando aqui no run entre as diversas urls, qual url você vai acessar. E aí, você consegue emular uma quantidade de usuários acessando o site e navegando em urls diferentes. Ou se o seu site exige um cadastro ou coisa assim. Claro, você não vai ter números como esse aqui. 23 mil transações e tal. Mas aqui, você pode usar um emulador de navegador para, por exemplo, preencher um cadastro de fato. Fazer a coisa real lá no site. Você pode rodar o teste fazendo o que você quiser. O que é mais legal é que o Multimecanize nasceu para fazer teste de performance web. Chama Multimecanize inspirado no nome do Mechanize, que é um emulador de navegador. Olha aqui as transações. Que legal. Mas você pode usar para fazer teste de estresse em qualquer coisa. Qualquer coisa que você consiga acionar o teste via Python, você pode colocar aqui dentro e rodar seu teste. Beleza? É uma ferramenta que eu uso bastante. Eu parei de usar as outras, porque a flexibilidade de escrever o teste em Python me deixa fazer o que eu quiser. Então, eu praticamente só uso o Multimecanize hoje. Beleza? É isso aí. Acho que consegui responder. Espero que tenha sido útil. Se você está gostando dos vídeos, clica no joinha. Deixa o seu comentário. Esses vídeos da quinta-feira são feitos só com comentário do pessoal. Então, deixa aí sua dúvida, o que você quer saber, do que você quer que a gente fale, para a gente responder seu comentário aqui. E não esquece, tá? Se você tem um amigo que você acha que devia acompanhar esse canal, você fala, pô, o canal está legal, meus amigos precisam saber. Compartilha lá, a gente vai ficar eternamente grato se você contar para alguém e alguém vier assinar o canal porque você contou. Beleza? Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.